Ao transitar pela BR-364 e todas as rodovias estaduais e federais, é preciso ter cautela. Nossa equipe conversou com uma polícia rodoviária federal que trouxe algumas dicas voltadas para este período que nós estamos passando, período de seca, onde poeira e fogo podem atrapalhar a visibilidade do condutor. Agora mesmo a poeira tem sido intensa devido à seca que estão passando aí e também fumaça, muito fogo às margens da rodovia. Esse é um local que o condutor tem que redobrar porque fica sem visão nenhuma e vem outro de encontro aí onde vem acontecer os acidentes fatais. Se orientar os condutores que pretendem transitar pela BR-364 e participar das festividades, é uma grande festa, a polícia rodoviária estará reforçando seu efetivo. Todo condutor abordado será submetido ao teste de alcoolemia, então a gente pede, se vier para a festa e pretende tomar sua cervejinha, que tragam o motorista da rodada ou que alocam um Uber, um táxi, não venha conduzindo na rodovia com indício de embriaguez porque a polícia rodoviária vai intensificar e não quer que a gente, nosso maior objetivo é evitar o acidente e já tem estatística que comprova que o álcool infelizmente é um causador, grande causador aí de muitos acidentes.